Aqui foi na inchada, o defensivo nosso aqui foi a inchada, então nós podemos nos alimentar dessa planta sem o mínimo de inconveniência, de dizer assim, não, é porque tem inseticida, não, aí não teve nada, foi somente a inchada. Eu acho que é o suficiente uma demonstração para os amigos e aquele que estiver hoje querendo ingressar e que more na nossa região, que quiser ingressar no nosso grupo, nós estamos de portos abertos, o que quiser fazer crítica, também estamos de portos abertos para receber a crítica, é porque a crítica nos ensina a melhorar, corrigir o erro, se nós erramos, quem viu o erro aí pode criticar, está errado dessa maneira e nós aceitamos com todo o gol. Toda a unidade, porque você falou que foi 400 quilos, né, sem baixo. É, na verdade, eu vou andando por aqui, mas eu não tenho uma base não, eu não tenho uma base não, porque até quilômetro, e aqui são 2.000 metros, 425. Aqui nós estamos falando em feijão seco. Aqui é seco, aqui é verde. O Merlin é o agricultor, explicando como é que foi desenvolvido o trabalho aqui nessa área que foi plantada pelos agricultores aqui da comunidade. Sendo que eles plantaram o mesmo feijão, só que com espaçamentos diferentes, né, ou seja, aqui com mais espaço entre as carreiras do feijão e desse lado aqui com menos espaço a parte que foi plantada pela irmã. Então a gente vê aqui a diferença em produtividade, né. aqui com mais espaço, mas ela correta, porque aí você nem está colocando o processo de adubo e nem colocando insuficiência de adubo. Para confrontar, assim, do ponto de vista didático, o senhor Ozinho deixou também a mesma área separada aqui com feijão dele. Aí nós vamos ter a oportunidade de ver a projeção da produção dele com o sistema dele e o nosso. Só uma pergunta, senhor Ozinho, o senhor já cultiva essa área há muitos anos que eu sei. Quando foi a última vez que o senhor fez análise de sol? Há três anos, não, cinco anos, e agora foi feito. E ele, com certeza, é um entre milhares que praticam, fazem análise de sol. as pessoas. Essa área aqui foi ligada, sim? Foi ligada. O sistema? As pessoas. As pessoas, né? As pessoas. 70 e poucos dias, né. Um cinco, dois, dois. Isso aqui já está com 75 dias já. Está com 75 dias. Está com 75 dias. Pessoal, agora aí vocês fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para ensinar também. Eu não tenho nenhuma pequena dúvida. Você pode criticar. Pode criticar todo mundo. Pode criticar. Pode criticar. Pode criticar. Todos poder. Porta aberta.